Oi gente, tudo bem com vocês? Preparem o liquidificador que hoje vamos fazer uma receita muito fácil e saborosa. Rápida de fazer, biscoitão de pão de queijo na assadeira, na forma. Vou falando os ingredientes e já colocando tudo aqui dentro do liquidificador. Polvilho azedo, mas pode ser polvilho doce, leite. A quantidade dos ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Óleo. Três ovos. Gente, eu quebro sempre em potinhos separados porque já aconteceu um desastre de pegar um ovo podre uma vez. Tem aqui no canal o vídeo dos preparativos para o ano novo, o Natal. Acho que era ano novo. Então, para não correr o risco de perder todos os ingredientes da receita, eu sempre quebro a parte. Três ovos. Um pouquinho de sal, equivalente a uma colher de chá mais ou menos. E agora vamos bater. E enquanto bate, eu vou untar uma forma para ir no forno. Gente, é melhor começar com o líquido antes, ó. Tive que parar. Deixa eu ver se mexeu tudo. Tudo! Agora é só despejar essa misturinha numa forma untada. Quanto maior a sua forma, mais crocante vai ficar o biscoitão. Aí a mistura vai ficar mais espalhada na forma e o biscoitão fica mais crocante. Eu gosto meio mole. Pão de queijo também eu gosto do meio bem molinho. Então, eu peguei essa forma redonda. Quem quiser pode colocar a mussarela ralada grossamente por cima. Eu gosto com queijo, então eu vou colocar. Levar ao forno a 200 graus por mais ou menos 20, 25 minutos ou até dourar. Olha como ficou. Vou levar lá para o forno pré-aquecido e já volto. Já assou. Olha como ficou bonito! Deu uma tostadinha na mussarela que eu joguei por cima. E, ó. Vou esperar esfriar um pouquinho e vamos cortar. Vou desenformar para ele esfriar mais rápido. Ó, soltou facinho. Gente, olha como ficou bonito! Virou um biscoitão mesmo. Agora preciso experimentar. Eu vou tomar com um refrigerante da Kuromi, que eu comprei lá no bairro da Liberdade. Sabor uva. Olha essa latinha que bonitinha. Vamos ver se é gostoso o refrigerante. Hum, muito bom! Tem... parece que tem pouco açúcar. Agora eu vou cortar. Ó o barulhinho crocante. Nossa, olha esse meio do jeito que eu gosto, molinho! Em cima crocante, por fora crocante, né? E dentro molinho. Mas quem gosta do meio crocante também, eu já falei. É só fazer numa forma bem maior. Aí ele fica mais fininho, aí vai ficar tudo crocante. Nossa! Vamos pegar esse pedaço aqui, ó. Nossa, que delícia! Todo mundo tá querendo, mas esse não pode. Vou experimentar. Hum, muito bom! Eu acho que o ideal é fazer com mussarela em cima, assim. Fica mais saboroso. Ó! Esse meio mole é muito gostoso. Vou comer essa parte molinha, olha. Ai, que delícia! Hum, aprovado! Façam na casa de vocês, porque é muito simples e rápido. Aí vocês me marcam lá no Instagram, que eu vou repostar. Deixem também aqui nos comentários receitinhas, assim, bem fáceis de fazer. Não se esqueçam do seu like. Obrigada por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!